Salve, salve, my friends! Cara, não sei nem quando esse vídeo vai proar, vou ser bem sincero. Pior que eu acho que esse vídeo vai proar depois de Arsenal e Palace. Se o Arsenal perder pro Palace, o vídeo deve ser porque eu ziquei, né? Mas enfim, cara, vamos lá. Quem é que o BC prefere ver campeão da Premier League? Arsenal ou Manchester City? Cara, primeira vez, primeira vez, primeiramente, né, cara? Eu não torço pra ninguém, tá? É bom deixar claro. Todo dia aparece o BC torce pro Arsenal, o BC torce pro Chelsea, o BC torce pro City. Ah, mano, torço pro Flamengo. Vocês querem me zoar? Pior que o Flamengo tá dando motivo pra caralho. Né? Então, vocês me zoam. Agora, quando o Flamengo perdeu pro Al-Ilau, apareceu vários, vários vascaíninhos, né? Aí, levou o fumo do ABC ontem. Sumiu tudinho. Apareceu mais no canal, os caras. Mas enfim, né? Vamos lá, eu vou deixar meus argumentos. E eu quero aí a opinião de vocês. Porque aqui no canal tem muitos torcedores de outros times, obviamente. Então, eu quero a opinião de vocês. Eu quero ver... Eu quero sentir a atmosfera, né? Mas enfim, nossa, que homo, né? Aí os caras vão comentar a bandeirinha lá do movimento e a interrogação. Mas enfim, cara... Primeiramente também, like, se inscreve no canal. Dá aquela força. Quem quiser fortalecer, se torna membro do canal. 10 vídeos exclusivos para membros. Sabe o que é? 10 vídeos. La Fábrica, Sport Wash, Calendário do Arsenal, Master City como faz negócio, Chelsea United. Porque eu acho que o Bayern vai ganhar a Champions League. Meu amigo, né? Falando do império do Mino Raiola, que tá rachado ou não tá rachado. Então, cara... Ajudem o canal. Tenha a opção pelo YouTube aí. Tenha a opção via Pix. Dá acesso ao grupo exclusivo lá no Telegram. Então, ajudem o canal. E aquela coisa... Ah, BC, eu quero vídeo disso. Se torne membro. Olha que legal, né? Vamos lá, cara. Sendo limpo e seco, já respondendo a pergunta. Eu prefiro ver o A, senão ser campeão. Por que não? Mano, por exemplo. Se a disputa fosse Tottenham e City, eu preferia ver o City ganhar. Porque com certeza se o Tottenham do Conte estivesse disputando a Premier League, seria com aquele futebolzinho... Mais ou menos. Aí eu ia torcer pelo bom futebol. Eu ia torcer pro City. Se fosse City e Chelsea disputando o título, muito provavelmente, obviamente eu teria que ver como o Chelsea estaria jogando. Eu ia preferir o City. Se fosse o United e City, eu acho que eu ia preferir o United. Porque eu gosto muito do Terrague. Mas... Por que, cara? Por que o Arsenal? Se o Arsenal for campeão dessa Premier League, por que? Mano, ele vai... Tipo assim, vai exterminar. Exterminar. Vai literalmente sumir 82% dos analistas de bar. Porque o Arsenal seria o auge do argumento, cara. E no futebol, e outra coisa... Gente, no futebol, principalmente... Principalmente na Premier League... Mano, pra você ganhar, disputar a taça, é anos de trabalho, velho. Anos montando não só um time, não só um time, mas como um elenco. Uma visão de jogo, uma filosofia de trabalho, uma comissão técnica, um treinador, uma direção, um rumo, uma filosofia. E isso, não vai ser com uma, duas semanas, um mês, dois meses, seis meses, um ano. É anos. Quanto tempo o Klopp demorou pra ser campeão? O City do Rádio não foi campeão no primeiro ano. E o Arsenal é um trabalho de três anos, cara. O Quarteta já teve por isso aqui, ó, pra ser demitido. Isso aqui. Mas os caras confiaram, contrataram janela após janela. Trazendo jogadores pra uma ideia de jogo, jovens, com o futuro. E tá jogando um futebol que é o melhor. Ah, esquece que o Arsenal caiu pro esporte. Na Premier League, competição Premier League, o Arsenal pratica o melhor futebol. Não tem como discordar disso, gente. Não tem como. O jogo contra o Fulham foi só a exclamação desse argumento. E o Arsenal, cara, acabaria com 80% das análises de bar. Entendeu? Acabaria. E a galera iria abrir os olhos, assim, ó. O que o Arsenal fez pra ser campeão? Qual foi o trabalho realizado? Exemplo bom, gente. Se segue. Exemplo bom, se copia. Por isso que... Não é nem torcida. É uma preferência pessoal minha. Entende? E seria muito bom, cara, o Jesus levantar uma taça porque esse cara só ganhou porque tava indo atendendo guardiola. O Zitchenko, um cara como o Xhaka. Garotos como o Marchinelli que realmente saíram do nada. O Xhaka foi um cara que eu duvidei muito dele. Tá queimando minha língua cada vez que passa. O Odegarde. Mano, a história do Odegarde, ela é muito bonita. Tipo assim, da expectativa que se tinha nele, desde que ele tinha 16 anos. Eu ia falar o nome que dá polêmica, mas vou ficar calado. Entendeu? Então, tipo assim... O cara como o Ben White, que sofreu muito no primeiro ano do Arsenal. O Arsenal gastou 50 milhões de libras nele. O cara não rendeu logo de começo. Jogamos 50 milhões de libras no lixo. Olha o Ben White que tem pra quem tá fazendo. Gabriel, Scout, como descobriu um Gabriel, como conseguiu também um Tomiasso, um Zitchenko, o Fábio Vieira. Trossar. Então, cara, todo o projeto, a forma metódica que o Arsenal construiu esse time é muito bom. Eu acho que seria legal. Agora, outras ligas, gente, com duas janelas, se você tá com duas, três janelas, você monta de duas janelinhas. Com muito dinheiro, você monta de ir pra campeão em outras ligas. Apenas eu acho que não dá pra desliga, porque o Bayern literalmente é muito acima. Mas, cara, novamente, nada contra o Manchester City. Agora eu falo do Manchester City. O que é que o Manchester City, principalmente, domesticamente, tem o que a provar? Tem o que a se provar eternamente, o Manchester City. Nada. Os caras ganharam quatro Premier League nos últimos cinco anos, brother. E quebrando o recorde por cima de recorde. O Manchester City, se o... Gente, é até aquela coisa. Se o Manchester City perdesse a Premier League, meu amigo, os caras vão vir quente na próxima janela. Quente, velho. E, ó, com o fair play financeiro, limpinho. Os caras venderam pra caralho. Ainda tem grana pra caralho. Com o fair play, ó, limpinho. Obviamente, também tem que ver a situação lá do processo, né? O que é que vai dar, né? Então, cara, não se ganhe se... Só um minuto, eu tô gravando. Se o City perder essa Premier League, é... O... Os caras vão vir quente na mercado de janela. Vão vir o City quente. Vocês vão trazer jogador de 20, 30 milhões de euros? Vão trazer uns bonitão lá de 100, 60, 80, 60 milhões de libras, 50 milhões de libras. Mas, segundo... Novamente, o City... Aí. Mas, BC, vai que o City é campeão. Você só bate palma pro projeto, cara. Pela filosofia também. Cara, o City, internamente, ele tem uma frase que é... Nenhum jogador é maior que o clube. E olha o tanto de jogador que ele tem. O City é o time que, se o jogador tá insatisfeito, quer sair, os caras falam... Beleza, quer sair, irmão? Sai, me traz uma proposta boa. Se eu quero uma proposta justa, a gente te vende. E é assim. O vídeo que tem aqui, exclusivo para os membros, eu explico isso muito bem. Como eles levam o negócio de futebol. Vestiário. Canseiro começou a dar trabalho? Aí de beijo, irmão. Jogador que deu trabalho no vestiário. Quem acompanha o noticiário do Manchester City, sabe uma coisa que eu vou falar. Ah, o Guardiola gosta muito da atitude do jogador. Ah, atitude do jogador. Por que vocês acham que o Guardiola gostou quando o A.Q. ficou? Porque o A.Q. era um cara que era banco de... Não entrava muito nas duas primeiras temporadas dele. Né? Mas nunca deu trabalho. O Canseiro, três joguinhos no banco, cara feia. Irmão, vai de base. E se o City for campeão... Entendeu? For campeão... É... É apenas bater palma novamente para um grande time, com um grande treinador, com um grande elenco. Agora, se perder o título, eu vou criticar o controle, controle, controle. Vou criticar a abordagem de jogo. Que é uma coisa que eu venho criticando há muito tempo. Vamos ver se depois do Leipzig os caras tentam achar um equilíbrio. Mas o calendário... Agora, por exemplo... Eu estou gravando esse vídeo pós... Pós sorteio da Champions. O City pegou um calendário pegado. A minha preferência pessoal, que eu gostaria de ver, e eu sei que um ano vai acontecer... É eles ganharem a Champions League. Entendeu? Eu acho que o City merece. É a minha opinião. É a minha opinião. Mas esse ano, cara, pegou um Bayern. O Bayern é quente aí também. O Bayern é quente. Fazer o quê? Né? Então... Basicamente é isso. Mas se novamente for campeão... É merecido, irmão. É merecido. Agora, o aço no campeão seria uma história muito bonita. Muito, muito bonita. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Diga aí nos comentários quem você prefere ser campeão. É nóis.